Pessoal, a gente vai fazer uma lembrancinha de páscoa, um coelhinho, do jeito mais fácil do mundo. Vou usar aqui um potinho de pó royal, vou tirar essa feiurinha aqui, essa data de validade, é só a gente passar um pouquinho de acetona aqui para deixar o pote todo branquinho, todo bonitinho. Olha que fácil que é fazer as orelhinhas, ela tem 6 cm de altura por 4 cm de largura. É só vocês fazerem um quadradinho aí, um retângulo, dobra, vem aqui e faz a orelhinha. Não tem que ficar certinho, cada uma fica de um jeito. A parte menor tem 4,5 cm, quase 5 cm e aqui embaixo 2,5 cm. Vamos colar uma aqui em cima da outra. Fácil demais dar conta. Não tem lembrancinha de páscoa mais fácil que é essa não, gente. Vamos pôr um tiquinho de cola aqui no meio. Aperta aqui. Olha que bonitinha. Tem que apertar aqui para não soltar. Vem aqui, faz a mesma coisa com a outra orelhinha. Aperta e espera colar um pouquinho. Passa a cola aqui na beiradinha das orelhas e vamos colar no pote de pó royal. Pessoal, eu estou fazendo aqui com pote de pó royal, mas dá para vocês adaptarem em outros potinhos. Aqui em casa é porque não tem muito potinho, não usa muita coisa industrializada e não tem muito potinho, mas dá para vocês inventarem moda com potinhos diferentes. Aperta e espera colar. Vou amarrar um lacinho de sisal aqui, aqui, mas vocês podem fazer de qualquer outro material. Vamos fazer uma florzinha de fita para deixar esse coelhinho, essa coelhinho bem charmosa. Vou enrolar aqui um tiquinho a ponta. Agora a gente vai fazendo assim, põe um pouquinho de cola aqui. Colei, dá uma viradinha aqui na fita. Olha só, vira um tiquinho e põe mais cola. Vocês podem fazer essa flor do tamanho que vocês quiserem. Pode ser mais miudinha, pode ser maior. Olha só, dá uma voltinha. Gente, é facinho fazer essa flor. Quem quiser colocar uma flor comprada também ou enfeitar de outro jeito? É do jeito que preferir. Dá uma voltinha de novo. Eu vou fazer essa flor aqui menor porque o coelhinho é pequenininho. Me conta aí, vocês já estão se preparando para a Páscoa? Já estão fazendo boniteza? Aqui no canal tem muita muita arte aí para vocês fazerem, muita lembrancinha, para vocês presentearem na Páscoa, fazer, vender... Vocês sabem que Páscoa é uma época boa demais da conta para artesão ganhar dinheiro. Olha, gente, olha que trem mais bonitinho. Vou fazer outro. Florzinhas prontas, fiz tudo rosinha para ficar tudo delicadinho. Vamos colar aqui assim. Se você está gostando desse vídeo, curte, compartilhe, envie para sua amiga artesã. Compartilhe aí no seu grupo de artesanato, assim vai ter mais meninas e meninos fazendo boniteza facinho. Gente, me conta aí nos comentários, vocês acham que potinho de quê que dá para fazer esse coelhinho? Será que potinho de Yakult, de iogurte? Deve ter algum outro potinho porque a gente não usa tanto para Royal assim. Olha, um pouquinho bonito. Vamos pôr uma guloseima aqui dentro. Se a gente colocar aqui dentro de um plástico, olha como é que valoriza. Gente, é uma lembrancinha assim muito simples, porque às vezes a gente tem que dar uma lembrancinha na escola, na creche, quer dar uma lembrancinha para todo mundo na família. Olha só, acha uns potinhos aí, põe uma orelhinha. Olha só, está pronto a sua lembrancinha de paz. Colocou aqui no saquinho plástico, dá um lacinho aqui e pronto. É um mimo que não vai te custar quase nada. Gente, e mimo é só para carinhar o coração da pessoa. Olha, qualquer pessoa gosta de ganhar um carinho. Olha que lindo! Não tem desculpa mais para vocês não darem lembrancinha aí para todo mundo. E aqui no canal, já falei com vocês que tem um monte de boniteza. Olha esses coelhinhos de fuxico, cenourinhos de EVA, cenoura de tecido. Olha essa coelha aqui, gente, que tem mais bonitinho. É uma bolsinha. Tudo tem passo a passo aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo. Jardineira para vocês encher de gostosura. Coelhinho de toalha, coelhinha, facinho demais da conta, sacolinha de coelhinho, sacolinha de ovelhinha, ovelhinha na garrafa pet, ovelhinha na caixa de leite, caixa de leite enfeitada com coelhinho, vira uma sacolinha. Olha que mais sacola, coelhinho. Olha aqui, uma mais linda que a outra. Coelhinho de fuxico. Então é isso pessoal, aqui no canal tem todas essas lindezas. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! Tchau, tchau! Tchau, tchau!